Oi meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é uma receita de um pão de leite com recheio de creme de alho Isso mesmo, um creme de alho especial com um pãozinho caseiro especial Então, bora pro vídeo Bem simples, eu vou deixar tudo escrito aqui na descrição do vídeo as quantidades Eu vou usar leite, sal, trigo, óleo, margarina, ovos, açúcar, leite e esse pacotinho aqui de fermento Vou adicionar aqui no liquidificador o leite morno e todos os outros ingredientes e bater E depois eu vou colocar aqui e o trigo vai aos poucos É cerca de 750 gramas de trigo, por aí, porque tem que ver ele saltar da mão Eu começo mexendo com a espátula, tá? Todo o trigo, aí depois eu vou mexer com a mão Mas primeiro eu vou botando assim, ó Porque ainda tá bem líquido, né? E eu não coloco todo o trigo de uma vez, não Coloco um pouquinho Aí depois que eu dou essa misturada inicial Aí eu coloco o restante Esse pão é bem simples Porque como eu tenho tendinique, eu não posso ficar sovando, né? A massa E é bem simples de fazer Só tem que ter um pouquinho de paciência de esperar ele descansar, né? Mas como é pro jantar Aí dá super certo Porque eu vou mostrando pra vocês as etapas A quantidade de trigo foi até soltada a mão, né? Depois eu fiz as bolinhas Aí eu untei com óleo e... Ferinha de trigo, né? A forma Fiz todas as bolinhas Agora eu vou deixar descansar por uma hora Rendeu essa e essa Vou deixar descansar por uma hora E depois que eu vou colocar pra assar e mostro pra vocês Será que vai sair pão? Pão! Bom, eu vou preparar aqui o creme de alho E eu uso alho Margarina Maionese Orégano que tá aqui no pote de fermento Mas é orégano Tá aqui o pozinho Queijo ralado E requeijão tradicional Bom, eu coloco duas colheres cheias de maionese Tá? Bem cheia mesmo Uma colher de sopa de manteiga Margarina, né? No caso E uma colher bem cheia de requeijão O orégano é a gosto, tá? Então eu sei que vai saber aí o quanto você gosta do orégano Se não quiser colocar também, ok E o queijo ralado Eu vou colocar duas colheres de sopa de queijo ralado, tá? Pra dar um sabor E assim temperar, né? Não precisa colocar sal Duas colheres de queijo ralado Então eu misturo bem Aqui, ó Fica bem saboroso Porque primeiro, né? A Realmos é uma maionese muito gostosa E o requeijão com o queijo ralado faz todo o diferencial, né? Ó Mistura até ficar bem homogêneo E você, por último Vai adicionar o alho Que também é uma colher de sopa Eu vou adicionar o alho Uma colher de sopa Não muito cheio Tá vendo, ó? Então fica muito forte o sabor E as crianças não gostam Mas se você gostar de mais alho, ó Essa é a quantidade que eu coloco nessa porção aqui E aqui dá pra rechear bem, sabe? Eu tô assando o pão E depois eu vou rechear E eu coloco o queijo por cima do pão E fica perfeito Aí você mistura bem E depois que você rechear o pão Você pode botar a fatia de mussarela pra derreter por cima Ó E leva pro forno, né? Porque aí ele vai aquecer E vai derreter Vai ficar muito gostoso E fica muito saboroso esse creme de alho Fica bem bom mesmo É isso E o pãozinho tá aqui pronto, ó Bem assadinho Antes de assar Quando ele já tinha descansado, né? Por uma hora Eu bati um ovo com duas colheres de leite Pra poder colocar por cima Tá? Aí ele ficou assim, douradinho Esse foi o resultado do pão Olha Ai, como ele tá fofinho Ah, que lindo Olha Ai, perfeito Bom, então eu abri, né? Os pãozinhos Aí eu tô passando aqui o creme de alho Comendo isso Pra colocar cinco minutinhos só lá na EFRAI Se não tiver EFRAI pode ser no forno também É rapidinho Só pra dar uma derretida no creme Sabe? Fica bem perfeito Aí o resto dos pãezinhos Eu vou guardar Pra comer amanhã Com queijo Com ovo, né? Os meninos vão comer Aí eu tô fazendo pro jantar de hoje Deles Que eles adoram Esse é o resultado do pão que eu fiz Depois que ele já tava pronto Eu tirei do forno Recheei com o creme de alho E tá aqui, ó Ó Olha esse creme de alho, gente Pelo amor de Deus Ó esse pão Tá se despedaçando Real Pronto Os que tem pão de alho Tá mais moreninho, né? Porque eu botei pra esquentar lá na EFRAI E derreter o molho E os branquinhos é que não tem nada Bom, essa é a receita Eu vou deixar escrita aqui embaixo, tá? Tanto a receita do pão Como eu fiz E o creme de alho Tá bom? É isso Espero que vocês tenham curtido Se fizer a receita Me marca, tá? Me avisa que eu quero saber Um grande beijo Tchau, tchau